Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase o tempo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no de serviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda sorte Fato real de nossa história Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no de serviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda sorte Filhos de toda sorte Filhos de toda sorte Fato real de nossa história Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Não nos ajuda, só nos faz sobrinho Sim, entrou prêm E se tarefi, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade E se drain 대통령 do corpo E se voa que a gente não seappe, só nos faz sofrer неп ay eye E seedere... E seけ as...